Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar Uma resenha brilhosa hoje, né? Hashtag brilhosidade, como diria minha amiga Carol Kiyoko Hoje é a resenha da brilhosidade Gente, hoje eu vim falar de dois produtos que eu testei Quem me acompanha no Instagram Na verdade você tá vendo já aí no título do vídeo, né? Do que se trata, não sei pra que, eu tô fazendo suspensão Que é o shampoo e condicionador SOS Bomba Da Salon Line Brilho 3D Shampoo com 300ml, não liberado pra low pool E máscara com 300g, liberada pra low pool Gente, a Salon Line, eles relançaram essa linha SOS Bomba Com novas embalagens, com uma nova carinha, certo? E eu não conhecia essa linha 3D Porém eu tava super curioso, toda vez que eu ia no mercadinho Eu olhava pra essa linha Olhava pra máscara, olhava pra composição Abri o pote, sentia cheiro Aí ficava aquela, levo, não levo, não levo Teve um dia que eu fiz, eu vou levar pra testar Porque a composição é boa, a fórmula é boa Vamos ver se vai dar certo pra mim Vamos ver se dá realmente resultado no termo brilho Brilho 3D E gente, eu postei no Instagram Quando eu testei pela primeira vez Shampoo e máscara Eu postei lá nos stories Mostrando o efeito no meu cabelo Meu cabelo seco ao natural Eu apenas lavei com shampoo Apliquei a máscara Deixei o cabelo secar ao natural Não apliquei nenhum tipo de óleo Não apliquei nenhum tipo de leave Interno protetor Nada, lavei meu cabelo Era já quase à noite E o cabelo secou no luxo Num brilho, numa riqueza Numa sedução Que eu fiquei beija Ficou horrível nos stories Pra mostrar o efeito do cabelo seco ao natural E realmente Essa questão de brilho 3D De cabelo brilhoso Shine Realmente cumpre, tá? Gente, olha o brilho desse cabelo Olha o brilho Sem frizz nenhum Sem frizz nenhum Nenhum Estou passado com essa linha A linha SOS Bomba Da Salon Line Brilho 3D Ela tem como proposta Deixar os cabelos mais brilhantes Ela possui como principais ativos O óleo de argão Que doa brilho e nutrição profunda Além de ajudar a restaurar A flexibilidade natural dos fios Possui o vinagre de maçã Que é rico em vitamina E É um poderoso antioxidante Fecha as cutículas Além de manter os cabelos brilhantes E macio E também possui o mel Que é um rico antioxidante Combate o ressecamento Deixando os cabelos brilhantes E sedosos E ela promete crescimento Comprovado em até 15 dias Como eu não venho testando Essa linha há 15 dias Pra falar pra vocês Nossa Ela realmente cumpre Essa questão de crescimento Tarará Mas o que eu realmente senti Dessa linha aqui Ela realmente doa muito brilho Pros cabelos Reduz frizz Deixa o cabelo muito saladinho Eu sinto muito o efeito De hidronutrição Com essa linha O shampoo Ele não é liberador Pra low pool Certo Ele é branco Levemente perolado Tem um cheirinho doce Perfumado Mas aquele shampoo Que ele é hidratando Antes na medida certa Ele consegue limpar bem o fio Sem ressecar Tem um carro agora Ovo O carro do ovo O carro do ovo Ele persegue esse canal Sabia Finge assim É inclusive Dos primeiros shampoos SOS Bomba da Sunline Que tem essa proposta De deixar o cabelo crescer Fazer o cabelo crescer Em 15 dias Tarará E eu lembrei Que eu não gostei Porque era um shampoo assim Hidratante Hidratante ao extremo Que deixava o cabelo encebado Eu não sentia limpeza Naquele shampoo Esse aqui é muito pelo contrário Ele limpa bem Dá conta de limpar bem De tirar ali a sujividade Do couro cabeludo O excesso de oleosidade Sem ressecar o cabelo Inclusive o sulfato dele Não vem logo no começo Assim não Vem na parte pra baixo Então acredito que Não é liberado Mas o teor do sulfato Não é um teor tão alto Além do mel Óleo de argã E vinagre de maçã Na composição desse produto Também encontramos Panthenol Extrato de flores Extrato de rodas Whey protein E ácido lático Hoje eu lavei meu cabelo Por duas vezes Certo? Eu lavei meu cabelo Por duas vezes Retirei bem o excesso D'água com a toalha E na sequência Vim aplicando a máscara A máscara liberada Para louco Ela tem um cheirinho Muito gostoso Um cheirinho doce Perfumado Tem uma consistência boa Tá vendo? Não cai do pote Não cai da embalagem Branquinha Tá vendo? Desmaia super os fios Gente Assim uma máscara Altamente desmaia dor Assim que você aplica O produto no cabelo O cabelo já vai Desembarassando É um produto que tem Uma cor de medicidade Bem bacana Tá? Também possui Como principais ativos O óleo de argã O mel E o vinagre de maçã Porém além desses componentes Também encontramos Em sua composição Uma glicerina O óleo de girassol Óleo vegetal Hidrogenado Ácido lático Panthenol Óleo de rícino E whey protein Por mais que a máscara O creme Ele possua Essa textura assim Mais densa Quando você espalha Nas mãos Você vê que o produto É um produto leve Sabe? Um produto que Tem uma textura consistente Porém é leve Então após aplicar Todo o produto Eu aguardei a pausa De 5 minutos Coloquei a minha toquinha Importada Toca super cara A gente já toca assim Que é tão difícil de encontrar Toca de Paris Coloquei a toquinha de Paris Aguardei por 5 minutos Passou o período de pausa Eu enxaguei todo o produto Quando você enxágua Você sente o cabelo Mega macio E parece que o cabelo Tá bem pesado De óleo A primeira vez que eu testei Esse produto Essa máscara Eu pensei Nossa Essa máscara aqui Ela vai dar um efeito De nutrição potente Meu cabelo Tá tão pesado Porque ela possui Óleo de argã Possui óleo de rícino Possui óleo vegetal Hidrogenado E também óleo de geração Então é uma máscara Que ela tem ali Uma pegada nutritiva real Então No enxágua Eu já pensei Nossa Meu cabelo Vai ficar pesado Porém Quando eu deixei secar O cabelo natural O cabelo ficou leve Sabe Ficou leve Com o toque presente Da nutrição Esse efeito que eu sinto O cabelo Ele fica leve Porém assim A nutrição É bem aparente A nutrição Ela é bem latente No efeito do cabelo Além de que realmente Você sente o efeito Aqui do vinagre de maçã Porque o cabelo Fica muito saladinho Gente Então assim Tem que brilhar Vinagre de maçã Com nutrição Ou o cabelo brilha Meu amor Ou ele brilha Pessoas de cabelo Com muito frizz Dene Meu cabelo tem muito frizz Meu cabelo tá só a graça Meu cabelo tá seco Tá poroso Tá só o Jesus na causa Pode jogar esse produtinho Teste Me conta Se você gostou Se você não gostou Se você gostou Comenta aqui embaixo Dene Olha Gostei Não gostei Comenta aqui embaixo Inclusive Quando eu postei no Instagram Algumas meninas vieram Dene Essa máscara é massa Dene Essa máscara Olha Não deu nada no meu cabelo Então me segue no Instagram Porque eu tô sempre postando Tudo lá em primeira mão Aproveita Tá chegando aqui no canal Já se inscreve Caiu aqui de paraquedas Tá me vendo pela primeira vez Já se inscreve E ativa as notificações Porque sempre que eu postar Novos vídeos O YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo aqui no canal E é sempre vídeo bafânico E gente Esse aqui é o efeito Do produto no cabelo Um cabelo assim Muito macio Muito selado Pra você que tá em busca De uma máscara bacana Pra inserir aí Na etapa de hidronutrição Do cronograma capilar Eu super indico essa máscara Pra você que tem Pontas secas Pontas porosas Pra você que sofre Com frizz Em excesso Super indico também Essa máscara E amores É óbvio que Essa é apenas a minha opinião Sobre o produto Espero que você comenta Aqui embaixo Qual foi A sua experiência com ele Se você gostou Se você não gostou Conta tudo aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos E amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido Deixa eu falar o valor dos produtos Gente eu não sei o valor exato Mas eu lembro que o shampoo Ele custou 13 reais Alguma coisa E a máscara também O valor foi bem parecido Assim Não chegava nem a 14 reais Eu comprei no mercadinho Aqui perto da minha casa E foi esses os valores Os produtos E é isso amores Um beijo no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau